Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 É, o rei, eu não quero fazer isso. Por que? Por que três meses, eu não quero fazer isso? O rei, você não sabe que eu não aprendi a vida, eu não quero fazer isso. Você não gosta de fazer isso? Você não gosta de um trabalho, então você não quer fazer isso? Sim, rei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais ficar com um trabalho. Então, quando eu estou a sua casa, eu estou a sua casa. Mas eu não quero mais. você não vai sentir quePus? porque eu não диéma ele for a home, não pode vir aqui porque eu quero almoçar ele a casa porque eu vou estar aqui por casa então eu vou colocar o bico? não, por que eu estou aqui? não, eu vou ficar aqui mas eu vou pegar meus bico mas eu vou fazer um dia a casa mas eu não sei se você não sabe você não pensa que não tem uma casa agora eu pensei mas você não vai falar se você não vai olhar Não, 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 não. Não, 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 eu entendi todos os lugares. Eu vou falar um pouco mais eu vou falar um pouco sobre ele. Sim, eu vou falar um pouco de tudo. Vamos, vamos, vamos fazer o que vamos fazer. Vamos, vamos, vamos. Sim, sim. Ajo, Ete. Ajo, Ete. Ajo, Ete. Ajo, Ete. Ajo, Ete. Seguindo as questões? Os outros objetos estão mais claro mas eu estou pensando em direto. Ok, não. Mas é mais claro que eu estou falando, não sei se quer dizer além disso. Então, está na verdade. Está na verdade, o que eu estou falando? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.